Putin hoje, participando de uma cerimônia oficial dos 80 anos da vitória em Stalingrado, deu uma série de declarações polêmicas acerca da guerra da Ucrânia e do envolvimento dos países da OTAN, inclusive garantindo que 80 anos depois da batalha de Stalingrado, novamente os russos têm que lutar contra os tanques alemães. Ou seja, garantindo que a Alemanha está sim em guerra contra os russos. Além disso, o ministro da Defesa da Ucrânia, conhecido como Reznikov, garantiu em entrevista à França, na verdade é um canal de comunicação francês, que a Rússia tem planos para mobilizar até 500 mil militares em uma nova fase, inclusive o Putin garantiu isso, essa nova fase da guerra, não explicitou ainda como vai ser, mas mobilizar 500 mil militares na Ucrânia. Com certeza vai ser a maior incursão militar desde o final ali da Segunda Guerra Mundial, pelo menos por parte da Rússia. Notícias importantes também, relacionadas à Coreia do Norte, que diz que os Estados Unidos cruzou uma linha vermelha e que a partir de agora vai ser arma nuclear contra arma nuclear, e o Biden ali, os Estados Unidos querendo passar um pano, tentando manter algum tipo de relação geopolítica com os norte-coreanos. Irã apresenta à ONU uma contundente afirmação, inclusive ao Guterres, que afirma que Israel está por trás dos ataques que aconteceram em Isfahan, ao território iraniano. E para finalizar o vídeo também, o Mercosul deve passar por grandes mudanças, visto que hoje a grande liderança do Mercosul, o Lula, tem um pensamento diferente ali do seu antecessor. Resumindo, Venezuela deve voltar ao bloco e a Bolívia pode entrar ainda em 2023. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? Arroba prof. Andenari Ricardo Marcílio, me segue lá, tá bom? E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso me ajuda a continuar sempre produzindo conteúdos diários aqui para vocês. Galera, essa é a minha profissão, tá? Ou uma contribuição também via Chave Pix. Caso você queira também ter acesso ao melhor curso de geografia, geopolítica e atualidades, para concursos públicos, pré-vestibulandos, enfim. Tudo o que você queira para saber toda a geografia aí, até o ensino médio e algumas coisas até superiores a isso, link na descrição, galera, se quiser manter atualizado também, tá? Porque o preço é muito baratinho, o preço de pré-lançamento, esse preço vai até daqui a pouquinho, porque o curso não foi oficialmente lançado ainda, embora as aulas já estejam completamente disponíveis, claro, as geografias e as atualidades até o momento. Estamos juntos? Então bora lá para o vídeo, ó. Seguinte. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato lá, tá bom? Então, a gente teve algumas notícias bem importantes hoje, como, por exemplo, a participação do Putin em uma cerimônia que comemorava a Batalha de Stalingrado, né? A gente fala que a Batalha de Stalingrado, talvez a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial, foi o ponto de virada da guerra, na derrota ali, né, quando começou a derrota do exército nazista, a contra-ofensiva do Exército Vermelho, que acabou culminando, enfim, depois, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Segundo o Putin, nessa declaração, e claro que o mundo inteiro estaria de olho nisso, é o Putin falando e tal, então ele sabe, né, que as declarações, elas vão reverberar pela OTAN, pela União Europeia, pelos Estados Unidos. Disse que, por exemplo, os equipamentos que estão sendo mandados à Ucrânia, os tanques, não vão ser suficientes, e que se o mundo ocidental espera que a OTAN, que a Rússia, fique, vai utilizar somente tanques, somente blindados na batalha, pode esquecer, porque a Rússia vai usar muito mais do que isso. O que é exatamente muito mais do que isso? Se são tropas, equipamentos mais modernos, possíveis armas nucleares táticas, galera, não se sabe, isso ficou muito no ar, o que faz parte também, claro, dessa guerra híbrida, né, dessa parte de propaganda, de me mostrar muito mais poderoso que o meu inimigo, tá? Outro ponto importante, ele falou, né, que a Alemanha está sim participando efetivamente da guerra, e que, inclusive, não ele, mas o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, ele declarou ali que não dá para confiar nos alemães. Disse, por exemplo, que inicialmente a Alemanha estava meio reticente, não sabia se apoiava ou não, só porque depende muito do gás, e a partir do momento que não tinha mais tanta dependência do gás russo, porque gerou outras fontes alternativas, como carvão, importação de GNL, por exemplo, dos Estados Unidos, gás de países nórdicos, a Alemanha passou a ser um pouco mais agressiva, inclusive com a Lafshows. Primeiro foram capacetes, depois foram tanques, os leopards, né, inclusive. A Alemanha deu uma declaração falando que não aderirá caças para a Ucrânia, mas o que o Lavrov mostrou aqui, que não dá muito para confiar nos alemães. Então, o Putin, ele ficou a todo momento resgatando essa memória da Segunda Guerra Mundial, comparando os ucranianos atuais e os países que apoiam a Ucrânia, aos na... Posso falar no YouTube, né? Istas da Segunda Guerra Mundial. Inclusive falando que a invasão à Rússia começou também pela Ucrânia à época e vai passar pela Ucrânia também agora. Mas a Ucrânia não é o mote do interesse, sempre ressaltando que o Zelensky é uma espécie de espantalho ali dos países ocidentais, tá? E falou, inclusive, que a Rússia, ela não vai ser surpreendida por nenhum tipo de equipamento moderno, que a Rússia sabe sim batalhar essas batalhas mais modernas e não ficou restrita àquela Rússia da Segunda Guerra Mundial, tá? Outro ponto que chamou a atenção, aí não muito do Putin, né? Mas mais do Lavrov, ele deu declarações acerca do dia 24 de fevereiro. Por quê? O dia 24 de fevereiro, ele vai marcar o início, o início não, né? O aniversário, triste aniversário, claro, de um ano da invasão russa ao território ucraniano. E já existem ali mobilizações para ter uma espécie de cerimônia, não como oração, mas uma cerimônia, em Nova Iorque, em Londres, em Kiev, por exemplo, né? E segundo o Lavrov, a Rússia não vai permitir também, com a sua máquina de propaganda, que a narrativa ocidental, segundo ele, tá? Construída acerca do conflito, vigore no mundo. Que, inclusive, o Putin garantiu isso, tá? Que tem várias amizades na América do Norte, nas Américas, na Ásia, que vão garantir que a imagem mostrada do mundo desse aniversário de um ano não seja uma visão russofóbica, não seja uma visão que fale mal somente dos russos e exalte os ucranianos no conflito, tá? Segundo o Lavrov. Como que isso vai ser feito? Como essa acumulação vai ser feita? Como essa... Tirar os olhos da Ucrânia como vítima vai ser feito? Também não foi explicado muito bem. Cerimônias, enfim, não sei. Fato é que, talvez, uma possibilidade, inclusive levantada pelo próprio ministro da defesa da Ucrânia, o Hesnikov, ele garantiu, galera, que a Rússia está mobilizando cerca de 500 mil homens para uma invasão ao território ucraniano. Lembrando que o dia 24 é o aniversário de um ano de guerra, mas o dia 23 ele é conhecido como o dia dos defensores da Rússia, o dia do defensor da pátria, tá? E seria muito conveniente a Rússia utilizar o dia do defensor da pátria para fazer uma grande mobilização no território ucraniano, possivelmente aí com centenas de milhares de homens, para reconquistar, ou pelo menos para conquistar, pelo menos, a região de Dombás. Cara, vale lembrar que Lugansk está praticamente tudo dominado, né? Mas em Donetsk, por exemplo, existem muitas áreas sob domínio dos ucranianos. E, pelo menos, inicialmente a ideia que foi transmitida era desnas da região de Dombás para proteger os russos que ali vivem. E nem esse objetivo a Rússia ainda conseguiu cumprir, tá? Então, talvez essa grande mobilização, não se sabe ainda exatamente, venha por essa área. Lembrando que o ministro da defesa da Ucrânia estava no território francês e essa declaração foi feita à França, a uma mídia francesa, para tentar comprar radares aéreos, porque isso ajudaria bastante na defesa também do território ucraniano. Ou seja, mais um negócio que um país da OTAN está fazendo com a Ucrânia, tá? Se isso realmente, de fato, vai acontecer, essa mobilização com 500 mil homens, enfim, quando a gente pensa pelo lado logístico, pode até fazer sentido, porque até fevereiro, dia 22, ou dia 23, ou dia 24, os tanques, eles não vão ter chegado. Não vão ter chegado. Então, a Ucrânia vai estar lutando ainda com o Rimars, com seus equipamentos próprios, heranças da União Soviética, que são muito mais fracos do que os Bradley's, do que o Leopard 2, do que o AMX, por exemplo, da França, o Challenger do Reino Unido. Então, seria uma chance da Rússia conseguir ter uma vitória de maneira mais fácil. E lembrando que os 300 mil reservistas que foram convocados, vários deles ainda não se mobilizaram no campo de batalha. Então, segundo a Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia não falam nada sobre o assunto, tá? A Rússia, eles conseguem perceber por imagem de satélite que a Rússia está deslocando essas tropas cada vez mais para as áreas de fronteira com a Ucrânia. Ou seja, um grande ataque pode acontecer ainda em fevereiro, segundo a defesa da Ucrânia, tá? É claro que a gente sempre tem que desconfiar de tudo, dos russos, dos ucranianos, tal. É uma guerra híbrida, é uma guerra de propaganda. Pode ser que isso esteja sendo falado para que os membros da OTAN acelerem as suas doações de armas, equipamentos, talvez caças. Os Estados Unidos, por exemplo, aparentemente não vai ele mandar os seus F-16 ali para a Ucrânia. Mas isso não quer dizer que ele não possa permitir que outros países que também tenham esses equipamentos mandem. São coisas diferentes, entende? Então talvez se essa declaração venha no contexto, ó, os caras vão invadir, vai, o tanque não vai dar tempo de chegar, então me ajuda com equipamento, com armas, talvez até com tropas, enfim, porque eu vou precisar da ajuda de vocês contra o exército russo. Quem está falando a verdade, só o tempo dirá. Aliás, talvez nem o tempo dirá, né? Deixa nos comentários em quem você confia mais nesse jogo, dos ucranianos ou dos russos. Notícias importantes também vindas. Dos Estados Unidos, a gente sabe, divulguei para vocês, né, nos vídeos anteriores, que a Coreia do Sul, ela vem tomando uma atitude cada vez mais belicista em relação à Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, no ano passado e esse ano também, já realizou uma série de testes, inclusive com mísseis balísticos, alguns com capacidade de atingir até o território americano, e cogita-se que possa fazer, inclusive, um teste nuclear, coisa que não acontece desde 2017. Os japoneses estão também desesperados, assim como os sul-coreanos. A Coreia do Norte conseguiu invadir o território sul-coreano com alguns drones, que, inclusive, chamou a atenção da defesa da Coreia do Sul, porque não conseguiu abater parte desses drones, entende? Então, a Coreia do Sul, ela começou a ter uma posição mais belicista, inclusive anunciando que pode, com parceria dos Estados Unidos ou sem parceria dos Estados Unidos, desenvolver a sua própria arma nuclear, e que testes nucleares com os Estados Unidos vão acontecer nesse mês, no mês de fevereiro. Se vai ou não, já é outra questão, né? Os Estados Unidos sempre dá uma desconversada, enfim. Lembrando, com o teste nuclear com a presença dos Estados Unidos, não incomoda só a Coreia do Norte, incomoda a China, incomoda a Rússia, ou seja, a região ali do Índico Pacífico é um caldeirão hoje, né? Com várias regiões de influência. A Coreia do Norte, observando essas posições, deu uma declaração falando que cruzou-se a linha vermelha. Os Estados Unidos não têm autorização para ficar realizando esses testes e que se os Estados Unidos ameaçar a Coreia do Norte com armas nucleares, será arma nuclear contra arma nuclear. Ou seja, uma declaração muito forte contra os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos aproveitou essa declaração para deixar bem claro que os Estados Unidos sempre esteve aberto a diálogo e que esses exercícios que eles fazem faz parte do processo histórico ali de dissuasão estendida, ou seja, proteger os Estados Unidos e também os seus aliados e que são testes de rotina. Não são para ameaçar os norte-coreanos. Aham, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Tá? Às vezes eu saio aqui, né? Mas convenhamos, né? Óbvio que é para ameaçar a Coreia do Norte e para ameaçar os outros países. Assim como a Coreia do Norte quando realiza testes, não é para testar os seus... Nossa, quero saber se está bom. É para ameaçar os japoneses, ameaçar os sul-coreanos. Geopolítica é o mundo da hipocrisia, tá? Mas o... Então os Estados Unidos tentou garantir algum tipo de relação. Inclusive colocando que ele sempre vai estar aberto para estabelecer um diálogo com os norte-coreanos na data e no local que os norte-coreanos escolherem. A Coreia do Norte disse que não conversa com quem ameaça os norte-coreanos de maneira nuclear. Isso também vai dar um problema, hein, galera? O negócio está bem tenso. O Irã anuncia hoje, através do seu embaixador que faz parte da ONU, entregou ali um documento, colocando para o Guterres, que é o representante, que Israel, segundo as investigações preliminares que foram estabelecidas pelo Irã, foi sim o responsável pelos ataques com drones a Isfahan e os ataques a algumas indústrias a noroeste do Irã, próximo ali da fronteira com a Azerbaijão, tá? Segundo o Irã, isso demonstra que Israel desrespeita completamente as noções de direito internacional e inclusive feriu a própria carta da ONU, porque, segundo o Irã, as instalações que foram atacadas são pontos de infraestrutura sensível que tem sim tecnologia nuclear, só que tecnologia nuclear para fins pacíficos. Vale lembrar, pessoal, que o Irã, embora tenha o enriquecimento de urânio hoje acima de 60%, ele alega, de novo, tá? Não sei se é verdade, mas ele alega que é somente para fins pacíficos. teria capacidade sim desenvolver uma arma nuclear, mas não tenha o seu objetivo, pelo menos não enquanto Israel ou alguma grande outra potência vire aí os Estados Unidos, ameace a sua integridade territorial, tá? Com isso, o Irã garantiu que, já que Israel atacou eles, isso dá o direito, pelo próprio direito internacional, do Irã atacar o Estado de Israel. Publiquei para vocês ontem. Israel e Irã é outro, assim, conflito que tende a animar muito, assim, né? Animar de maneira negativa, claro, a geopolítica no ano de 2023. O Irã prometeu intensas respostas. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a gente tem uma declaração do Itamaraty, o governo ali brasileiro, falando que, na verdade, o... Ah, até esqueci de comentar, galera, perdão, hein? E também Israel pode estar envolvido aí no processo, a gente percebe que Israel está atacando posições iranianas, a Rússia está fechando o acordo com o Irã, e Israel, Benjamin Netanyahu, está dando algumas declarações dúbias. Falando, por exemplo, que aceita ser o mediador de uma possível conversa de paz entre Rússia e os ucranianos, mas cogitou mandar o seu domo de ferro, a sua cúpula de ferro ali, né? O seu sistema de proteção antiaérea. Se isso for feito, a Rússia já anunciou que Israel vai passar a ser considerado um inimigo geopolítico. Quem ajuda? A Ucrânia é um inimigo dos russos, tá? E para finalizar, um pouco mais suave, né? Pelo menos do ponto de vista bélico, o Itamaraty, governo brasileiro, garantiu o pessoal que vai querer fazer mudanças ali no Mercosul, primeiro, com a volta da Venezuela. A Venezuela pertence ao Mercosul, só que ela está suspensa por conta do tratado que garante que qualquer país que desrespeitar noções básicas de direitos humanos e garantia das liberdades individuais, inclusive democráticas, deve ser suspenso do bloco. Segundo o entendimento dos membros do Mercosul desde 2017, a Venezuela não faz parte, então, mais do Mercosul. Tá suspensa enquanto não recuperar a democracia. A Venezuela recentemente fez um acordo com a Chevron, a Chevron americana, tá explorando petróleo em território venezuelano. A gente teve a notícia, por exemplo, que a Venezuela está negociando com a oposição, inclusive com a mediação do Obrador Lopes, presidente ali do México, e também que a própria oposição não reconhece mais o Juan Guaidó como seu líder e quer estabelecer uma eleição às próximas eleições com vistorias internacionais e com um pouco mais de garantia de legitimidade ali do processo eleitoral. Se isso vai acontecer ou não, não sei. Por enquanto está na promessa, tem que deixar bem claro isso, tá? Mas aparentemente essas garantias aí de maior liberdade, de maior democracia, aproximação da oposição e, claro, uma convergência geopolítica mais a esquerda hoje com a liderança do Lula fazem a Venezuela ser mais benquista para voltar no bloco. E, além disso, a Bolívia, comandada pelo Luiz Arce, está em processo de adesão ao Mercosul faz bastante tempo, tá? E, aparentemente, esse ano há uma disposição maior do governo brasileiro e de outros países da América do Sul, do Mercosul, em aceitar a Bolívia como um país membro. Lembrando também que a Argentina vai passar por eleições, talvez o Alberto Fernandes com baixa popularidade não seja eleito e talvez alguém de direita sendo eleito na Argentina possa barrar a volta da Venezuela ou barrar a volta da Bolívia ou a entrada da Bolívia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixe seu like e se inscreve no canal. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.